MÚSICA 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 E o meu olhar de mão me trego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando E a escola vermelha ou ganhando mais um cartão Antes de me despedir, deixo o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixo o sambista mais novo O meu pedido final Agora com vocês, João, lembra de alta, deixa eu ir Não deixo o sambar morrer Não deixo o sambar acabar Não vou poder se acertar Agora eu falo, vocês cantam aí Não deixo o sambar morrer Não deixo o sambar acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixo o sambar Música